Boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilherme Kral e eu sou cirurgião. Eu estava hoje indo para o hospital e me surpreendi que eu estava sem a máscara. Então, eu resolvi passar em uma farmácia e comprar uma máscara dessas descartáveis, essa máscara cirúrgica simples de polipropileno com elástico. Quando a moça me falou o preço, eu não acreditei, pedi para conferir se era por uma unidade. Elas estavam querendo cobrar R$4,21 pela máscara. Pessoal, é óbvio que eu não tenho interesse de falar o nome da farmácia nesse momento, porque outras farmácias estão fazendo a mesma coisa. Outros lugares estão fazendo a mesma coisa. Mas quando a gente pensa que a gente tem uma obrigação com o povo inteiro, como médicos, de promover a saúde, de recomendar o uso das máscaras, de recomendar o uso de álcool gel, fica muito estranho a gente permitir o preço abusivo. Porque a gente sabe que as pessoas não têm condições de gastar R$4,20 nessa crise para comprar uma máscara por dia. Para quem quer a prova, está aqui. R$4,21 uma máscara. E o que eu posso dizer para vocês? Se nós não tomarmos uma providência em relação a isso, nós não vamos conseguir controlar a epidemia. É imprescindível para que a gente possa sair de casa com segurança, que a gente mantenha o distanciamento. Use máscaras e use álcool gel. Se a população não tiver acesso a isso, porque as pessoas estão querendo ganhar nesse momento ou diminuir seu prejuízo às custas dos bens necessários, a gente não vai controlar nada. É muito importante a sociedade ter a oportunidade de retomar suas atividades, mas com consciência, com cuidados. É isso que eu prego. É isso que eu exijo que seja monitorado. Para que ninguém fique sem condições de comprar uma máscara. Se elas estão em faltas, que sejam dirigidas para as pessoas que mais necessitam e não para aquelas que possam pagar. Tá? Essa é a minha opinião. Muito obrigado.